Faz parte de um espetáculo que nós fizemos, um espetáculo maior, que se chamava Os Cenas, não sei se alguém assistiu. O Sapo-Niu-Niu tinha muita pena do seu cu. O Sapo-Niu-Niu tinha muita pena do seu cu, olhando só para o chão. Coitado! Coitado do cu do Sapo-Niu-Niu. Então um dia ele pensou assim, vou fazer de tudo para que um raio de sol entre nele. Coitadinho! Mas não sabia como fazer isso. Conversando um dia com a minha galera, contou tudo para ela. Mas Leia não entendia nada de cu. Vivia procurando o seu e não achava. Tá bem, vá. Então você não tem esse problema? Ah, não fica bravo, Lilio. Eu vou me informar. Vou saber como você pode fazer para que um raio de sol entre no teu fio-fio. Que beleza, Leia! Fio-fio é um nome muito bonito e original. Não seja idiota, Lilio. Todo mundo sabe que cu se chama fio-fio. Ah, é? Eu não sabia. Então a minhoca Leia viajou para encontrar a coeruja Fofina, que tinha fama de saber. Fofina pensou, pensou, abriu velhos livros, consultou manuscritos, enquanto Leia dormia toda enrolada. Acorda, Leia! Achei! A minhoca Leia ficou retezada de susto. Ai, relaxa, relaxa. Olha, Leia. E o Lilio tem que aprender uma lição lá da Índia. Ah! Eu tenho medo de índio! Seja idiota! Índia é uma terra que fica longe daqui. Ah, então tá bom. Olha, lá na Índia eles se torcem tanto que engolem o próprio cu. Credo? E como é que o cu sai? É bem, isso eu não sei. Isso eu vou estudar. Eu só sei que o Lilio tem que pintar de cabeça para baixo, com as pernas de trás para cima. Assim, ó. A coeruja Fofina não conseguiu mostrar o exercício para a minhoca Leia, mas já entendeu tudo e foi isentando contar tudo para o Lilio. Demorou três meses, mas chegou. Então, foram meses muito difíceis para o sapo Lilio. Mas toda essa palhada ficou torcendo para ele. E quando o primeiro ralinho de sol entrou no fiofio de Lil Lil, foi aquela choradeira de alegria. E o país do cu quente? Hã? É onde mora o Lilio? Desde então é uma festa. Do dia ao poente! Hã? 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 Quando o cu do sapo Lil, olhou para o céu pela primeira vez. Hã? 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 dos meus enrugados, até me pensava perfumado, só agora que vejo quanta beleza, eu nem sabia que existiam borboletas, e fechou-se ensimesmado, fechou-se tanto que o próprio Liuliu questionou, será que o sol me fez o cu fritado? Muito legal, e tem uma casa que ela morou em Campinas, que se chama Casa do Sol, que é um instituto hoje, né, que foi onde ela escreveu tudo isso, que ela viveu parte da vida dela, e acabou por lá. Eu tenho medo do que a gente vai comprar na sua casa.